Semana Maluca, da FN O Dia. Um beijo para todos os acústicos e os travessos no Brasil inteiro. Todos os units, todos os travessuras, todo mundo que gosta de travessos. FN O Dia Acústico. FN O Dia Acústico. Talvez seja tarde, mas a realidade é que eu tô com saudade, preciso te ver. Vem para o meu mundo, vive cada segundo que o meu amor cura, eu abro pra você. Talvez seja cedo pra entender o medo, contar o meu secreto, te amo demais. Esse amor guardado, me faz desesperado, te quero do meu lado e sem olhar pra trás. Pode ser difícil de acreditar, mas a vida me foi uma grande desumbreza. O amor chegou lá sim sem avisar, e volvou meu coração sem pedir licença. Você tem tudo o que eu quero para sempre, vai ver que tanto é divindade, sem te sentir. Quando eu te encontrar, vou descer o amor. Eu vou descer o amor, eu vou descer o amor. E o seu coração por simples agora é escutar. Pega o tempo para, para, para. Quando estamos juntos, pode crer. E se acontece cara a cara, impossível te esquecer. Só é conflito com você. Você, 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 você. FM O Dia Acústico, 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 Acústico. Eu preciso te ver, preparo o meu mundo, viver cada segundo, que o meu amor é puro, eu mando pra você. Talvez seja cedo, pra eu perder o medo, comparo o meu secreto, te amo de paz. Esse amor guardado, me faz desesperado, te quero do meu lado, sem olhar pra trás. Pode ser difícil de acreditar, mas pra mim também foi uma grande surpresa. O amor chegou assim, sem me avisar, tomou meu coração sempre de licença. Você tem tudo o que eu quero para sempre, mas tem que cor e de verdade a gente sentir. Quando te encontrar, vou deixar o amor falar. E o seu coração com certeza vai escutar. Vem que o tempo para, 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 quando estamos juntos pode crer. E se acontece cara a cara, impossível eu te esquecer. E eu, quando eu te encontrar, vou deixar o amor falar. Vem que o tempo para, 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 quando estamos juntos pode crer. E se acontece cara a cara, impossível eu te esquecer. Só é possível com você. 100,5 FM O Dia Acústico. 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 100,5 FM O Dia Acústico.